Corpo Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Anjo Márcia Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal E hoje eu continuo mais uma vez aqui Aguardando pela série do He-Man da Netflix Mas vamos falar Pra variar um pouquinho em relação aos temas passados Sobre baralhos Baralho de referência do cult Divindade Perdida, cult 4ª edição Então pessoal, diferente desta jossa aqui Baralhinho do cult, simples, direto Muito bom, gostei É um baralho de referência, ou seja, é aquele baralho que é feito Pra você consultar Consultar regras durante o jogo De modo a agilizar, facilitar a coisa De tornar o jogo, manter a dinâmica Tornar o jogo mais dinâmica Aquela coisa toda que eu sempre falo Segundo tá descrito aqui A gente teria então 55 cartas Mas na verdade são 56 Que eu contei aqui Dividido em dois tipos de cartas Nós temos as cartas bélicas Que vão ter desenhozinhos de armas e coisas assim E nós temos as cartas de ação Nós temos 30 cartas bélicas E nós temos 26 cartas de ação Ou seja, 30 mais 26 56 Acertou! Ah, miserável! Todas essas cartas que vão vir no jogo Tem uma qualidade boa Uma carta de papel Bem molinha Flexível Não é mole de fuleiragem Mas ela não é aquela carta rígida Dura Em relação a qualidade dessa aqui Essa aqui talvez tenha uma resistência maior do que essa Talvez, eu não sei dizer Mas ela é feita Essa aqui já é feita de um papel Não sei se deixa eu ver Se faz o foco aqui ou não Não sei Ela tem tipo uma textura Não sei se consegue ver aí no vídeo Mas ela tem uma texturazinha Certo? A carta quando tá colocada aqui na caixa Ela tem uma folgazinha Quando você faz esse lateral aqui Aqui em cima assim Nem tanto Mas aqui nessa lateral Ela tem uma folguinha Que eu acho que pode ser útil Pode ajudar quando você for tentar Botar aquela proteção plástica E continuar cabendo dentro da caixa de papel Mas vamos ao que interessa Nós temos então 30 cartas bélicas O que são as cartas bélicas? As cartas bélicas são referentes às armas E algumas ações de combate Mais voltadas assim O que você quer fazer com essas armas Durante o combate Como o jogo ele é baseado naquele sistema Do Apocalypse Ending Que você joga dois dados E tem sucesso Sucesso com algum comprometimento Sucesso com alguma coisa E uma falha Você sempre vai ter essas informações aqui nas cartas As cartas como eu disse Elas são repetidas Por exemplo aqui A gente tem as cartas de armas curtas As cartas de armas curtas são seis São justamente porque você Distribui essas cartas Pra todo mundo que tá na mesa Inclusive o próprio Mesh Pode ter uma pra ele Distribuir pra mais cinco jogadores Elas vão ter a seguinte coisa Elas vão ter as armas Então essa aqui é uma arma curta Então vai te dar exemplos das armas que você vai ter Ela vai te dar a distância Que essa arma pode ser utilizada Os ataques que ela pode realizar As ações que você pode realizar com ela E munição De forma que sempre tem os dois lados impressos Com informações diferentes Então aqui você tem as armas curtas E aqui atrás você tem a Magnum E ele dá os exemplos Colt Python FA modelo 83 A Desert Eagle A Ruger GP100 e tal Então ele te dá o exemplo das armas E te dá a funcionalidade A mecânica dessa arma no jogo Sempre tendo um padrão Tipo aqui a Magnum Tá junto das armas curtas Aí por exemplo Você tem o rifle Junto com o rifle de assalto E você vai ter aqui A escopeta junto com a submetralhadora Então você vai ter Várias armas Incluindo aí também O ataque desarmado Machadinha E você incluindo aí também Kit de primeiros socorros Ele vai te falar O personagem jogador pode estabilizar ferimentos Se o ferimento é crítico Ou circunstâncias sugerem isso Ele rola agir sob pressão Então ele te diz como utilizar isso aqui Qual é a ação que você vai precisar pra isso aqui E aqui também tem o taser Ou arma de choque Então tem várias armas aqui Facilitando a vida do mestre e do jogador Pra você ter uma consulta rápida durante o jogo E são cartas que vêm repetidas de propósito Justamente pra você poder distribuir Pra mais de um jogador O outro tipo de carta que a gente tem aqui São as cartas de ações Você vê que tem uma diferença também de cor aqui As armas de combate Bélicas São essas aqui que é meu dourado Meu amarelado Alguma coisa assim E as cartas de ação Os nomes são em preto Então você tem várias ações aqui Também elas vêm repetidas Tipo essa aqui Observar uma citação Nós temos três cartas dela Ajudar ou atrapalhar Nós temos duas cartas dela Então você tem várias cartas que são repetidas De novo De propósito Justamente pra ajudar Você não precisaria ter tantas cartas assim repetidas Mas já ajuda Porque você Entregando o jogador Você não precisa Não ficaria tudo Vamos dizer Na mão do mestre E o mestre tendo que Citar toda vez que alguém falar O cara já tá Ele já lê Já sabe o que ele vai fazer Até pra ajudar ele a planejar ações no futuro Duas, três ações no futuro Pra não travar tanto Principalmente os movimentos mais rápidos Mas que pedem uma agilidade maior Tipo combate Ou coisa do tipo Tá? Então tem várias ações Vou pegar aqui pra vocês verem Por exemplo Ação de investigar Certo? Então ele vai explicar Como é que você Procede mecanicamente com o jogo Por exemplo Investigar Ao investigar algo Você vai fazer uma rolagem Mais razão Então ele te diz Qual é a habilidade relevante Não é isso? Em caso de sucesso Você descobre todas as pistas diretas E pode fazer perguntas Para obter informações adicionais Então ele já te diz O que é que você precisa fazer E o que você vai ter Qual o resultado Se você tiver um sucesso E aí como esse é Uma apoca Isso é uma variante Do Apocalypse Engine Que usa 2D10 Em vez de 2D6 Por exemplo No Dungeon World Então ele vai te dar O sucesso Tipo 15 ou mais É um sucesso Você pode fazer Duas perguntas De 10 a 14 Você pode fazer Uma pergunta As informações Tem um custo determinado Pelo mestre Tal como Exigir alguém Ou algo Em troca de resposta Expor-se ao perigo Ou precisar gastar tempo Ou recursos extras Você fará o que é preciso Então também Não é aquela coisa É só isso Ele te dá opções Do que pode acontecer E com base Nesses próprios exemplos Você pode criar Outras condições Relacionadas a um sucesso Com falha E se for falha Total né 9 ou menos Você pode de qualquer maneira Obter algumas informações Mas paga um preço Por elas Você pode expor-se a perigos Ou custos O mestre Faz um movimento Então ele já te dá Até a consequência Da falha Isso é uma Das coisas Outras cartas Vamos pegar aqui Aleatório Influenciar Ele te dá Também às vezes Aqui embaixo Por exemplo Opções Então ele te diz Influenciar Outro personagem Jogador Então se tem Enrolagem Mais carisma E aí ele te diz As opções Ele se sente motivado A atender o pedido E recebe mais um Para a próxima rolagem Caso o atenda Ele está inquieto Com as consequências Caso não atenda Seu pedido E recebe menos um De estabilidade Se não atender Ou seja Se você tiver um sucesso Nesse negócio Você pode colocar Essas duas condições Se você tiver uma falha Um sucesso parcial Aí você vai colocar No caso Só uma dessas opções Então é você Impor uma vantagem Se o cara concordar Com você Entre aspas Ou impor uma desvantagem Se ele não concordar Discordar Você não fizer O que você está pedindo Não, nada a ver Irmão Então assim São cartinhas Com informações Resumidas Diretas Para uma consulta rápida Elas não eximem O mestre Ou o jogador De ter que ler E conhecer as regras Porém Como consulta Como uma forma De agilizar o jogo De tornar a dinâmica Mais rápida Mais E justamente Dessa forma Mais produtiva Mais divertida De modo geral Eu acho Que ele vai cumprir Muito bem A função É um baralho Simples Tem Simples 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 Tem ilustrações Simples Nas armas bélicas As cartas De ação Não tem ilustrações Mas até Uma coisa boa Nesse caso Para evitar Distrações Nesse caso Aqui Eu gostaria De ter Artes Porque Essas artes Seriam Para mostrar Os jogadores Tipo Isso aqui São monstros São criaturas Então ele estaria mostrando Vocês estão enfrentando Essa criatura Você está vendo Isso aqui E tal Nesse caso Aqui não Isso aqui é para consulta Isso aqui é para leitura Então a arte Que eu acho Que ela não se torna É uma condição Extremamente necessária É Eu não sei de cabeça Agora Perdão Me esqueci O valor Eu vou colocar Aqui em algum canto Para vocês saberem Quanto é que está Mas Então eu Vou ficar devendo A vocês Dizer Se vale a pena Ou não Eu comprei Por curiosidade Porque eu gostei Muito da estética Do cult É E eu não comprei Pensando assim Tipo Eu achei que seria Outra coisa Na verdade Eu achei que isso aqui Estaria com muito Mais arte E comprei pensando nisso Pela Vamos dizer assim Pela parte estética Pela beleza Porque eu gostei muito Da arte interna do jogo Então eu não sei dizer Se vale a pena O custo-benefício Aquela coisa toda Mas que isso aqui Vai ser útil Vai ser útil Eu acho que é muito mais útil Do que isso aqui Tá certo E até muito mais útil Do que um negócio De acertos críticos Que é uma tabela Que você pode fazer Com outras coisas Então De vários baralhinhos Que eu tenho aqui E tudo mais Eu acho que esse aqui Talvez seja o melhor Então é isso aí Acho que é o que eu tinha Para falar Baralhinho bom Baralhinho bonito Se eu achar Que vai valer a pena O custo-benefício Eu vou dar a minha opinião Dizendo assim Vale a pena Não vale a pena Vai aparecer aqui Algum canto Mas tá aqui Pelo que ele te propõe Pelo que ele te oferece Joia Beleza Tá certo Tá ok Tá muito bom Agora custo-benefício Se compensa ou não Vai de cada um Mas eu não sei qual o preço E eu vou dar minha opinião Flutuante aqui Em algum canto Do vídeo Ou sei lá Onde eu vou botar aqui Beleza Pois bem Era isso aí Muito obrigado pela atenção Muito obrigado pela audiência Sei lá Espero revê-los No próximo vídeo Se Deus quiser Eu vou conseguir fazer O vídeo sobre Sobre o que? Me amei Ah o Guia do Volo Guia do Volo Pronto lembrei Então se Deus quiser Eu vejo vocês No próximo vídeo Sobre o Guia do Volo E até a próxima E até a próxima